Oi, bom dia. Rapaz, aqui é o Alexandre, tudo bem? Eu digo, opa, seu Alexandre, tudo certo. Vocês estão livres hoje pra tocar aqui um jantar na minha casa? E era tipo o ano passado, antes do Natal, dezembro. Era dia 20. Eu disse, cara, deixa eu só falar com o Marcelo, que o Marcelo é meio ruim de comunicação. Eu posso demorar um pouco. Cê é a conversa, cê é a conversa. Aí eu disse, mandei mensagem, Marcelo, tocar hoje numa casa do Alexandre. Tá livre hoje? Tô. Beleza. Aí fechamos, pá. Aí eu disse, não, Marcelo, é porque eu sou um dos sócios da Vibe e eu vi vocês lá e tal. Eu disse, beleza. Pois tá marcado. Precisa de som? Não, aqui na minha casa já tem tudo. Tá bom. Passei o dia todinho, eu olhei lá o Instagram da Vibe, eu olhei os sócios. Não, porque a Vibe tem o Cléris, tem o Carlinhos Aristides, tem o Xande, tem não sei quem. Não tem Alexandre, cara. Muito bom. E ele me mandou áudio. Não, pode ficar tranquilo, que aqui tem tudo e tal. Ah, muito obrigado. Perto de tocar, a gente já tava... caiu a ficha. Porra, Alexandre, de Xande, né? Ele falou, minha esposa Isa. Não, porque minha esposa Isa tá me esperando vocês aqui e tal. Ele deu toda a dica, viu? Não, toda. E a foto do WhatsApp dele, não é a foto dele, né? É sempre um desenho, alguma coisa. Aí a gente chegou lá, tinha uma... Não, a gente chegou lá, tinha uma geladeira. Um freezer, um freezer com a cara dele. Não, mas é ele mesmo, não é possível. É o Xande. E era uma festa... Tipo um confraternização. De amigo deles, assim, três casais. Caramba, é pro Xande. E aí ficou essa brincadeira, talvez, que eu encontro com o Xande. Seu Alexandre, tudo bem. E foi muito incrível, assim, porque a gente começou a tocar os nossos forrozinhos. E alguns amigos já tinham falado que... Tem um amigo nosso, o Júnior, que ele faz catering. Trabalha muito com a Isa. Ele disse, amigo, vocês tocam direto na casa do Xande, não sei o quê. A gente... Ah, beleza. Tipo assim, é doida a gente do Xande. E aí a gente tocou lá e ele ficou impressionado com a gente ao vivo e tal. Fez live. A mulher dele filmou a gente pra caramba, a Isa. E ele ficou... Quando a gente tocou, pergunta sem resposta. Esse homem, os convidados dele, tudo conversando. E ele aqui. Então, a hora que ele abandonou os convidados. Ele abandonou os convidados. A gente tocou assim, prestando atenção no que a gente tá fazendo. E vocês, sim.